Olá, eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o terceiro ano do Colégio Emmaus. Tudo bem, terceiro ano? Vamos começar essa nossa videoaula falando um pouco da tabuada da multiplicação, né? O tanto que eu falo com vocês, terceiro ano, que vocês precisam fazer a memorização dessa tabuada e nós conseguimos fazer essa memorização como? Fazendo atividade. Então, eu espero que vocês estejam dedicando esse tempo diário a essa tabuada porque ela é muito importante e ela continua sendo utilizada para o resto da vida de vocês, tá? Falando também da tabuada de divisão, que vocês precisam entender, ter o entendimento que a divisão é o inverso da multiplicação. Então, se você souber a tabuada da multiplicação, você consegue saber da divisão tranquilamente, tá? Então, eu preciso desse ponto de atenção de vocês. Vamos, então, agora fazer a correção das atividades da página 202, 213 e 207 que eu deixei na videoaula anterior, tá bom? Vamos lá. Lembram da Catarina que ela havia feito aquela divisão naquelas caixas? Então, eu vou deixar a resposta aqui para vocês, né? Então, ficou o quê? Quantos tomates Carina... Catarina não, Carina. Quantos tomates Carina colocou em cada caixa? 31 tomates. Ela pode colocar mais um tomate em cada uma das caixas? Sim. Justifique, porque ao final sobraram 5 tomates que foram distribuídos 1 por caixa. Na verdade, ela colocou 30, né, gente? 31 aqui é a resposta exata. Ela colocou 30 e sobraram 5. Desculpa, tá? Na verdade, ela colocou 30 e sobraram 5. Represente em linguagem matemática a distribuição dos tomates. 155 dividido por 5, 31, ok? Número 4. Resolvendo problemas. Usando o mesmo critério de agrupar de 10 em 10, resolva as situações, problemas a seguir. Use uma folha albúrsa para fazer os cálculos, tá bom? Em uma escola com 360 alunos, estes são organizados em turmas de 30 alunos. Quantas turmas existem na escola? 12 turmas, gente. Porque 360 dividido por 30 é igual a 12. Se você for agrupando da forma que orientou a atividade, você vai conseguir achar tranquilamente a resposta, tá bom? Letra B. Um televisor de tela plana e 21 polegadas custa 900 reais, divididos em 10 prestações iguais. Qual o valor de cada prestação? 900 dividido por 10, 90. Então, o valor de cada prestação é de 90 reais. Letra C. Um salão de festa está organizado para receber 160 pessoas. Elas serão distribuídas em mesas com 10 cadeiras. Quantas mesas foram colocadas no salão? 160 dividido por 10, 16, ok? Letra D. Em uma corrida ciclística, os participantes foram organizados em 5 colunas. Havia 120 participantes. Em quantas linhas eles foram organizados? 24 linhas, porque 120 dividido por 5, 24. Gente, todas essas aqui vocês deveriam ter feito agrupando de 10 em 10, tá? Você não precisa ainda fazer, a não ser, né, utilizando o algoritmo, mas nessa atividade pediu para você ir agrupando de 10 em 10, tá bom? Número 1. Resolva as divisões usando o algoritmo. Agora sim, usando o algoritmo. Indique as ordens dos algarismos como feito anteriormente. Use o material dourado para representar as divisões. Olha aqui, gente. 44 dividido por 4. Todo mundo seguindo, quando eu falo por som, essa setinha aqui, todo mundo seguindo a setinha comigo. Eu pego, primeiro a minha dezena, 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. E eu subtraio aqui, ó. 4 menos 4, 0. Eu desço agora a minha unidade. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. 4 menos 4, 0. Então, 44 dividido por 4, 11. 84 dividido por 4. Vamos lá. Eu pego primeiro a minha dezena aqui, ó. 8. E faço 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Eu sempre volto multiplicando, tá, gente? 8 menos 8, 0. Desço o meu próximo número 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. E 4 menos 4, 0. Então, 84 dividido por 4 é igual a 21. 63 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Desço a minha unidade, 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. E 3 menos 3, 0. Então, 63 dividido por 3, 21. O próximo, 72 dividido por 6. 7 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6. 7 menos 6, 1. Desço o próximo número, 12. Porque aqui ficou uma dezena, né, gente? Aí, eu desço a unidade, então ficou 12. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. E 12 menos 12, 0. Então, 72 dividido por 6 é igual a 12. Resolvendo o problema. Crie e resolva um problema usando uma das divisões que você acabou de efetuar. Isso aí já é uma resposta pessoal de cada um. Eu espero que vocês tenham tido bastante criatividade para fazer esse problema. Número 3. Agora, faça as divisões com um dividendo maior que 100. Use o material dourado e o algoritmo como foi mostrado. O dividendo é o número que eu vou dividir, não é verdade? Aqui, ó. Dividendo é esse número aqui. Esse aqui, gente, que está dividindo, ele é o divisor. E a resposta, nós chamamos a resposta de quociente. Então, olha aqui. 242 dividido por 2. Vamos começar aqui com a centena. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2. Vamos subtrair aqui, ó. 2 menos 2, 0. Desço 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Desço agora a unidade. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Então, 242 dividido por 2, 121. Agora, vamos 363 dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0. Desço 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Agora, eu desço a minha unidade, né? 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0. Então, 363 dividido por 3, 121. 484 dividido por 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. 4, 4 menos 4, 0. Desço a minha dezena, 8. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Desço a minha unidade. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. 4 menos 4, 0. Então, 484 dividido por 4, 121. Agora, vamos no 555 dividido por 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. 5 menos 5, 0. Eu desço agora a minha dezena, que é 5 também. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. 5 menos 5, 0. Agora, eu desço a minha unidade. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. 5 menos 5, 0. Isso quer dizer que 555 dividido por 5, 111. Número 4. Dona Luísa quer dividir igualmente 129 laranjas em 3 cestas. Quantas laranjas ela colocará em cada cesta? Distribua as laranjas na cesta. Se você for distribuindo de 10 em 10 aqui, gente, você vai ver que no final ficaram 43 laranjas em cada cesta. Tá bom? Aqui, só desculpa que eu esqueci de ler isso aqui com vocês. Use suas tampinhas ou palitos de picolé para resolver o problema e depois faça o algoritmo da divisão. Nesse algoritmo da divisão aqui, eu ainda vou explicar para vocês um pouquinho para frente. Eu prefiro que vocês façam aqui simplesmente com a tampinha ou distribuindo de 10 em 10, porque eu ainda vou explicar com calma. Eu não quero que vocês fiquem preocupados. Estou dando a divisão, que é o inverso da multiplicação. E nós voltamos diversas vezes nesse conteúdo ainda, tá? Terceiro ano. Quero todo mundo estudando, vocês são muito especiais. Eu quero vocês fazendo com excelência as atividades. O que você observou ao fazer o algoritmo? Então, o algoritmo é aquela divisão. Aqui nesse caso, é porque, igual eu não fiz com vocês agora, é porque você não começa pegando apenas o 1. Começa pegando o 2 junto com o que ficou o 12. Só que esse aqui, eu vou deixar e nós voltamos e fazemos aqui. É uma resposta pessoal, mas eu resolvo o algoritmo com vocês. Quando eu passar um exemplo dessa forma, aí eu até passo esse novamente. Tá combinado? Então, número 5. Use o algoritmo para resolver essas outras divisões com centenas. Se necessário, utilize o material dourado ou suas tampinhas e palito de picolé. Vou resolver o algoritmo usando o material dourado. Olha aqui. Vamos lá. 142 dividido por 3. É agora que eu vou falar com vocês. É agora que eu vou fazer esse exemplo. Tá? Vamos lá. O 1, eu consigo dividir 1 por 3? Gente, eu consigo, mas eu estou dividindo aqui em partes iguais. Então, olha aqui. 1 dividido por 3, 1 é um número menor. Então, menor do que 3. Então, eu pego a minha dezena também. Porque aí transformou em número 14, não é verdade? Se eu pegar aqui 1 e 4, não é 14? Então, eu vou dividir 14 por 3, que vai dar 4. 4 vezes 3, 12. 14 menos 12, 2. Desço o meu próximo número 2. Ficou o 22. 22 dividido por 3, 7. 7 vezes 3, 21. E sobrou 1. Essa divisão aqui, ela não é exata. E eu quero que vocês percebam que quando eu pego aqui esse primeiro número, se ele não der para dividir por esse, eu posso pegar o segundo, para eles juntos poderem serem divididos. Olha aqui esse próximo exemplo. 255 dividido por 5. 2 eu consigo dividir por 5 aqui, dando o número natural exato? Não. Então, eu pego o meu próximo número. Ficou o quê? 25, não é verdade? Aqui é bom até você fazer uma aspas aqui, para você separar o número que você está dividindo. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 5, 25. Sobra 0. Desço o próximo número 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. Resposta, 0. Ok? Resposta 0, não. Resto 0, resposta 51. Desculpa. 148 dividido por 7. 1 eu não consigo dividir por 7, dando o número natural exato aqui, não. Então, eu pego o próximo número que transformou em 14. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 7, 14. 14 menos 14, 0. Agora, eu desço o meu próximo número, que é 8. 8 dividido por 7, 1. 1 vezes 7, 7. 8 menos 7, 1. Então, 148 dividido por 7 é 21 e sobra 1. 129 dividido por 3. Como 1 não dá para dividir por 3 aqui, eu pego o próximo número. Ficou 12. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Desci o 9. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Resto 0. 129 dividido por 3, 43. 156 dividido por 5, 1. Eu não vou conseguir, então, eu pego o próximo número, porque ficou 15. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, 0. Desço o próximo número, 6. 6 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. E 6 menos 5, 1. Aqui também é uma divisão que não é exata, porque o resto não é igual a 0. O resto é maior do que 0. 156 dividido por 5, então, é 31, com o resto 1. 166 dividido por 4. O 1 aqui eu não vou conseguir dividir por 4, então, eu pego o 6, ficou 16. 16 dividido por 4, 4. 4 vezes 4, 16. Resto 0. Desço 6. 6 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4, 2. É uma divisão também que não é exata. 166 dividido por 4, 41. E resto 2. Letra G. 126 dividido por 6, 1. Eu não vou conseguir, então, eu pego mais o outro número. Está descendo aqui. 12. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, 0. Desço 6. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6. Resto 0. 126 dividido por 6, 21. Observe os resultados das divisões que você acabou de fazer. Use a calculadora para fazer a correção. Você acertou todas? Todas as divisões eram exatas? Justifique. Nem todas eram exatas, né, gente? Porque algumas tinham resto. Faça verificações das divisões realizadas usando a multiplicação. Atenção. Nas divisões com o resto, você deve somar o resto ao resultado da multiplicação. Como assim? Olha só, gente. 142 dividido por 3, deu 47. Então, o que eu tenho que fazer? 47 vezes 3, que é a operação inversa, para ver se vai dar 142. Como que eu faço isso? Olha aqui. 255 dividido por 5, a gente viu que deu 51. Então, vamos conferir? 51 vezes 5, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. Vocês estão vendo que eu acho dividendo aqui, se eu fizer essa multiplicação do quociente pelo divisor? Olha só. 129 dividido por 3, deu 43, não é verdade? Então, 43 vezes 3, 129. 156 dividido por 5, deu 31 e teve como resto 1. Desculpa. Então, 31 vezes 5 é 155, mais o resto, porque eu tenho que somar com o resto, 156. Olha só. 148 dividido por 7, deu 21. Então, 21 vezes 7, 147, e eu somo com o resto, ok? 166 dividido por 4, deu 41 e o resto 2. Isso aí nós fizemos na atividade anterior. Então, 4 vezes 41, 164, com o 2, 166. E 126 dividido por 6, deu 21. 21 vezes 6, 126. Ana Paula, eu sou aluna, tá? No terceiro ano. Tá um pouco confuso isso ainda. Eu ainda estou com dúvida. Não tem problema. Eu vou voltar na videoaula anterior, fazer... Anterior. Vou voltar na próxima videoaula fazendo exemplos disso, tá? Não preocupem, eu ainda não vou passar do conteúdo, tá? E eu quero que vocês façam de atividade pra mim, conforme esse exemplo aqui, pra gente ir treinando ainda mais a tabuada. Ai, Ana Paula, esse negócio de pegar o próximo número ficou um pouco confuso. Não se preocupem. A próxima videoaula eu vou fazer mais atividades com vocês relacionadas a isso, tá? E olha aqui, eu quero que vocês façam como exemplo. 3 vezes 6 não é 18? 6 vezes 3 não é 18? Então, 18 dividido por 3 é 6. E 18 dividido por 6 é 3. Aqui você está provando que a multiplicação é o inverso da divisão. Então, vocês vão fazer isso comigo, com a letra A, B. Eu passei bastante, mas é pra você treinar a multiplicação e a divisão. Olha aqui, A, B. Aí eu deixei esses aqui também, vou dar um tempinho pra você conseguir pausar. Esses aqui também, você vai fazer conforme aquele exemplo, tá? Vamos supor, 8 vezes 4 é 32. 4 vezes 8 é 32. 32 dividido por 4 é 8. 32 dividido por 8 é 4. Porque assim você vai memorizar, tá? Os fatos da multiplicação. E aqui até o W eu deixei pra vocês. E eu quero também que vocês escolham 5 operações realizadas na questão número 1. Elabore um problema com cada operação, mas não resolva. Seja criativo. Envie a foto dos seus problemas pro WhatsApp, né? Da Fizales, que presta consultoria pro colégio. Porque eu vou utilizar os seus problemas na minha videoaula, tá bom? Gente, um grande abraço pra vocês. Eu volto na próxima videoaula fazendo a correção, dando mais exemplos de divisão. Quero que vocês fiquem tranquilos, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? Um grande beijo e lembre-se, juntos no caminho certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí